Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É a PR Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Tem tido muita operação do exército lá. Por exemplo, vira o México, quando eu saio pra trabalhar, de manhã sou revistado pelo exército. Não tem, tipo assim, numa semana, pelo menos dois, três dias é revistado pelo exército. Na terça-feira dessa semana foi morto quatro jovens e, assim, é constante. Todo dia é um jovem morto lá. Antes da intervenção morriam 33 pessoas no Rio. Hoje morrem 43 pessoas. Aumentou o índice de mortes. E são jovens negros dentro das favelas. Os caras entram lá, saem entrando na casa de quem quiser, sem mandato, sem porcaria nenhuma. Eles, literalmente, fazem o que é dentro da favela. A gente acorda com a polícia batendo na porta. Se ninguém atender, eles arrombam a porta. Se sua casa não for aquela casa padrão, se for uma casa humilde, eles entram na sua casa, começam a te esculachar. Não mais se for preto. Se você estiver andando descalço na rua, brincando, não tem essa. Caveirão entra na favela correndo, não quer saber se tem criança, se tem animal, se tem pessoas na rua, não querem saber. A gente vive numa tática de guerra. A gente não pode subir por esse lado. Se der tiro, a gente tem que fazer isso. A gente ensina os nossos filhos a se defenderem da bala perdida. E a gente tem medo todos os dias. A gente tem medo do nosso filho ser o próximo. Quando vai ser que o meu filho vai ser a próxima vítima? O objetivo da ABRA, a Associação Brasileira de Reforma Agrária, no encontro de dois dias em Brasília, foi ampliar o debate com representantes do INCRA. E entender como a redução drástica do órgão pelo atual governo tem impactado no setor que segue estagnado. A questão agrária como um problema agrário permanece no Brasil pela profunda concentração da terra, pelos inúmeros conflitos e por essa agenda da maximização do agronegócio que traz desafios que a nação precisa resolver. Por exemplo, a maximização do agronegócio é construída por uma produção de monoculturas para exportação, que dificulta o processo da soberania alimentar, por um tipo de produção altamente degradante, que destrói as nossas florestas, contamina os nossos bens naturais, e ainda expulsa e violenta muito das populações tradicionais e das populações camponesas. Representantes de movimentos sociais que participam da ABRA, como MST, Contag e Via Campesina, aproveitaram o debate para expor a crise que vem se instalando no campo. São enormes as dificuldades para que indígenas consigam entrar e permanecer nas faculdades. É preciso passar pela barreira financeira, do vestibular, de idioma, distância e preconceito. Esse preconceito é gerado porque o indígena aqui dentro da universidade ainda está como objeto de estudo, Então, quando você passa a ser sujeito, protagonista, existe um distanciamento entre você entender que a pessoa ser estudada e a pessoa estudar e falar por si mesmo. A batalha agora está sendo esse processo de descolonização do currículo dentro das universidades. Como parte da programação do Agosto Indígena, a Faculdade de Antropologia da USP realizou uma discussão com o tema Indígenas nas universidades. Sonho ou realidade? Está se realizando cada vez mais. Como eu falei, a Unicamp abriu uma das universidades mais respeitadas e esperamos a USP também. É uma realidade, porque já faz muito tempo que os indígenas vêm adquirindo esse espaço de luta, através de muita luta, de adquirir o conhecimento no mesmo nível do que o não indígena. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com